Hoje o Ministério das Relações Exteriores informou em nota que o governo brasileiro tomou conhecimento com preocupação do novo teste nuclear conduzido pela Coreia do Norte. O Brasil pede ao país que sejam cumpridas as resoluções previstas no Conselho de Segurança das Nações Unidas para a retomada das negociações relativas à paz e segurança.